Música Estamos de volta ao Todos em Casa pela Educação, uma iniciativa do Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação em parceria com a Cultura Rede de Comunicação. Lembrando que essas aulas estão sendo produzidas pelo Centro de Mídia do Estado, o Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a Educação de Qualidade do Ensino Regular, mediado pela tecnologia, para atender centenas de alunos do nosso Estado. Lembrando também que essas aulas estão sendo transmitidas para 108 municípios do Estado do Pará pela Rede Cultura de Comunicação. Mas se você quiser, você pode ir lá no Portal Cultura, www.portalcultura.com.br e também assistir essas aulas. Se preferir, assista pelo Youtube, pela página do Facebook, até mesmo baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a parte dele. Faça você a sua também. Utilize álcool em gel, lave bem as mãos, evite sair de casa. Mas se você tiver que sair, utilize máscaras. Juntos, iremos superar essa pandemia. Eu quero lembrar também que uma boa forma de eliminar essas coisas negativas que a gente tanto vê, tanto escuta falar, é cuidando da saúde mental. E uma maneira de cuidar da nossa, da tua, da minha saúde mental, é fazendo coisas que te desviem do foco. Ou seja, que te deem outro foco. E uma maneira excelente para se fazer isso é estudando. Então, vamos à nossa próxima aula. Matemática. Objetivos específicos. Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para um número decimal e uma dízima periódica. E aí, pessoal. Professor Hugo Pena de Matemática. Mais esse nosso dia aqui de rotina de estudos. Mais esse momento aí com vocês para trazer um pouquinho mais da matemática. Relembrando alguns conteúdos lá que tu já viu no teu ensino fundamental. Reforçando aquele conhecimento. Para que tu possa, durante esse período que nós estamos fora de sala de aula, estar acompanhando, não perder aquele ritmo de estudo. E aproveitando para tirar as dúvidas. Para quando voltar aí as aulas normalmente, chegar com tudo lá e acertando todas as questões de matemática. Então, nesse momento de hoje, nós vamos falar, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos estar comentando sobre, um pouquinho sobre os números racionais. Tá certo? Mas a gente optou por não falar muito, muita coisa sobre números racionais. E também mostrar as relações entre os formatos de representar números racionais. Tá certo? Como eu posso representar de um jeito, como eu posso representar de outro, como eu posso transformar um formato em outro. Que essa que é a ideia desse nosso encontro de hoje. Tá certo? Mas primeiro, vamos relembrar o que são números racionais. E para relembrar isso aí, vamos dar uma olhada na cartela? Bora lá! Então, observa. Números racionais, pessoal, são todos os números que podem ser representados neste formato aqui. Ó, neste formato de fração. Vale lembrar que o símbolo dos números racionais é essa letra Q, meio diferente aqui, tá? É número racional. Todo número que eu consegui representar como uma fração, como uma divisão, onde tanto o A quanto o B são números inteiros. Só que o B, pessoal, ele não pode ser zero. Então, por exemplo, 3 quintos, ele é um número racional. 4 terços é um número racional. O 5, ele também é um número racional. Aí, tu vai dizer, pessoal, mas o 5 não está na forma de fração. Mas eu posso escrever esse 5 como 10 sobre 2. Então, ele é um número racional. Observa. É todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Então, se eu conseguir escrever aquele número, tanto faz como ele seja, se eu conseguir escrever ele na forma de uma fração, aquele número, ele é um número racional. Então, eu trouxe aqui um esqueminha para vocês que mostra aí, de maneira resumida, os conjuntos, né? Ó, os números naturais, que vocês já conhecem, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os números inteiros, observa. Os números inteiros, além dos números naturais que a gente já viu, ele trabalha com os números negativos, tá? E eu tenho aqui, além deles, os números racionais. Além de todos os inteiros que a gente já viu, olha lá, além de todos os inteiros, está escrito bem aqui, ó, além dos inteiros, quem é que vai ser racional? As frações, ó, as minhas frações aqui, certo? Os decimais exatos, os decimais exatos, olha aqui, ó, os decimais exatos, certo? E além desses decimais exatos, pessoal, nós vamos ter também quem? As dízimas periódicas, que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre elas, tá? Que seriam essas aqui, que eu vou destacar de verde, ó. Dízima periódica, dízima periódica, tá? Aí tu vai dizer assim, professor, mas o senhor falou agora, olhinha pra gente, o senhor falou agora, olhinha pra gente, que os números racionais são todos aqueles que eu consigo escrever na forma de fração, né? Verdade, olha pra cá pra mim. Verdade, são todos que eu consigo escrever na forma de fração. Mas a gente viu que os inteiros e os naturais eu consigo. Mostra até o exemplo do 5. Os decimais exatos eu consigo escrever na forma de fração também. E as dízimas periódicas eu também consigo, tá? E é justamente isso que nós vamos verificar agora. Se eu consigo, então quer dizer que dá pra transformar uma fração pra decimal? Dá. Dá pra transformar um decimal pra fração? Também dá. E o mais importante desse nosso encontro de hoje, como transformar dízima em fração, que a gente vai chamar de fração geratriz, que é o que a gente vai ver nesse nosso encontro de hoje, nessa nossa rotina de hoje, tudo bem? Vamos dar uma olhada na cartela? Bora lá. Então, ó, transformar a fração em decimal. Gente, vocês estão lembrados aí que fração, ela não deixa de ser uma divisão, tá? Então, basta, pra fazer isso aí, basta fazer o quê? Efetuar a divisão. Então, algumas divisões aí, eu vou só indicar pra vocês aqui que são mais importantes. Então, olha lá. 4 quintos. Basta pegar o 4, dividir por 5. E aí, faz as contas lá pra mim. Vai dar 0,8. Então, eu transformei a fração em número decimal. Certo? Ah, 7 quartos. 7 dividido por 4. Essa é um pouquinho mais complicada, né? Então, vamos fazer a conta dessa aqui. 7 quartos. Eu vou pegar o 7, ó. Vamos fazer um borrãozinho pra cá pro lado. Eu vou pegar o 7 e vou dividir por 4. Vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 3. Acrescenta o 0 e a vírgula. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Acrescenta o 0. Aqui vai dar 5. Vai dar 1,75. Eu vou pular pro último exemplo. Depois eu volto pro 1 terço, tá certo? Porque o 1 terço vai ter uma situação interessante que a gente vai já comentar. 3 sextos é uma fração que dá pra simplificar. Então, vamos simplificar ela por 3. Por 3. Que vai dar o quê? 1 sobre 2. E 1 sobre 2, qual é a outra forma que a gente usa pra ler essa fração? Ah, a gente pode lê-la como 1 meio. Então, 1 sobre 2 é 0,5. Tá certo? E sobre essa fração, antes da gente dar continuidade, eu tenho que conversar um negócio importante contigo. Por isso que eu vim aqui olhar pra ti pra conversar. Toda vez que tu tiveres uma fração em que o numerador, o de cima, é a metade do denominador, a metade do de baixo, aquela fração sempre vai ser 1 meio. Sempre vai ser 1 meio. Independente dos números. Ah, em cima é 500, embaixo é 1.000. Vai ser 1 meio. Sempre que o de cima for a metade do de baixo, sempre que isso ocorrer, vai ser 1 meio. Tudo bem? Então, essa é uma fração importante aí, que tu nem vai ter que fazer muitos cálculos. Além dessa, já tem mais um exemplo, que falta a gente verificar no caso anterior, que era a fração 1 terço. Ou seja, transformar aquela fração em decimal, 1 terço, ela vai, vou usar o mesmo processo da divisão, mas ela tem um detalhezinho. Então, na fração 1 terço, vamos só voltar aqui na cartela anterior, eu também teria que efetuar a divisão. Mas olha o que vai acontecer nessa divisão. 1 dividido por 3. Isso não vai dar, né? Vai dar 0, 0 vírgula aqui. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Acrescento 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1, acrescento 0. Vocês estão reparando que isso aqui nunca vai acabar, né? Então, 0,3333. Isso é uma dízima, uma dízima periódica. Logo, é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Essa dízima, ela estava no formato de uma fração. E se ela estava no formato de uma fração, ela também é um número racional, certo? Vamos ver agora o próximo caso, que é transformar agora o decimal em fração. E aí, se for um decimal exato, pessoal, fiquem muito tranquilos, porque é muito fácil. Qual é a ideia? Presta muita atenção. Eu vou escrever o número que está aparecendo aí, o número decimal, sem a vírgula. Então, 0,4 sem a vírgula é só 4. Vou colocar a barrinha da fração. Vou colocar um 1. E agora, observa, eu vou verificar quantos números tem depois da vírgula. Só tem um número depois da vírgula. Então, eu vou colocar um 0. Então, ficou como aí? 4 sobre 10, 4 décimos. Olha o próximo exemplo. Vou escrever o número sem a vírgula. 13. Vou colocar um 1. Tem apenas um número depois da vírgula. Então, eu coloco um 0. 13 sobre 10. Fácil, né? Olha o próximo caso. Vou escrever o número sem a vírgula. 0, 0, 0, 3. É a mesma coisa aqui? 3. Coloco um 1. Quantos números estão depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 zeros. 3 sobre 1.000 ou 3 milésimos. E no nosso último exemplo, preste atenção. Vou escrever este número sem a vírgula. Vai ficar 1.007. Ok? Sobre 1, 2, 3 números depois da vírgula. Tudo bem? Então, esta é a forma de transformar um número decimal exato para a fração. Se vocês forem observar, este meu primeiro exemplo aqui, a fração 4 décimos, também dá para simplificar por 2, que vai ser o quê? 2 quintos. Ou seja, 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos, que é a mesma coisa que 2 quintos. Então, pessoal, só para repetir a ideia aí, só para ficar claro para ti, olhando para cá para mim, prestar muita atenção, transformar decimal exato em fração. Tira a vírgula, apaga a vírgula. Tudo que tiver de 0 na frente, se for o primeiro número, tira junto. Lembra lá do 0,003, né? Escreve aquele cara sem a vírgula, ok? Colocou a fração, coloca 1 lá embaixo, depois verifica quantos números tem depois da vírgula. Ah, tem 5 números depois da vírgula. Então, coloca 5 zeros. É muito tranquilo isso aí, tá? Isso aí tem certeza que tu lembra, né? E, pessoal, e se for uma dízima? Eu sempre tive essa dúvida de como transformar a dízima para uma fração que a gente vai chamar de fração geratriz, tá? Vou te mostrar agora com os exemplos e fica bem atento aí. Vamos olhar para a cartela? Bora lá! Então, eu tenho, primeiramente, eu tenho dois tipos de dízima. A dízima periódica simples e a dízima periódica composta, tá? O que é a dízima periódica simples? Observa, é aquela dízima que, depois da vírgula, eu só tenho elementos se repetindo, tá? Ó, depois da vírgula, eu só tenho elementos se repetindo. Depois da vírgula, só tenho... Não importa antes, tá, pessoal? Depois da vírgula, só tenho elementos se repetindo. Como é que eu transformo a dízima periódica simples para a fração? Olha para esse primeiro exemplo. Responde aí para quem está do teu lado aí na tua casa assistindo contigo essa aula. Quem está se repetindo? Respondeu? 4, né? Então, vamos colocar o 4. Coloquei a fração. Responde aí para o teu colega do lado, para o teu pai, para a tua mãe, quem estiver assistindo contigo. Quantos números estão se repetindo? Só tem um número se repetindo. É só o 4. Então, se só tem um número se repetindo, eu coloco só o 9. Muito fácil. É só isso. Só isso. Toda dízima periódica, presta muita atenção, que começa com 0. Porque observa que a última não vai começar com 0. A gente vai já ver ela, tá? Toda dízima periódica que começa com 0, o esquema é esse aí. Olha o próximo exemplo. Fala aí para mim. Quem está se... Começa com 0, repara. Quem está se repetindo? Ah, o 6, 8, 2. Então, bora escrever. 6, 8, 2. Fração. Quantos estão se repetindo? Ah, tem 1, tem 2, tem 3 caras que estão se repetindo. Então, é 9, 9, 9. Muito, muito fácil, muito tranquilo mesmo. Não tem nem que ter dúvida. Então, se começar com 0, pode usar esse esqueminha que vai dar certo sempre. E, professor? E se não começar com 0? Tá? Respira aí, te acalma, que eu vou trazer um outro esquema para ti, que também é fácil. Na verdade, esse outro esquema vale para todos os casos. Mas, quando começa com 0, eu não preciso ter essa preocupação que eu vou ter agora. Tá? Como é que eu faço quando não começa com 0? Presta muita atenção agora. Eu vou escrever um número, tá? Até completar a primeira repetição. Como assim? Repara que meu número começa no 5 e a primeira repetição, ela termina bem aqui. Certo? Então, eu vou escrever este número todo. 573. Ok? Olha a diferença. Menos. Vou escrever agora, observa que eu estou até falando mais devagar para ti. Vou escrever agora, vou colocar até de outra cor, o número que aparece antes da primeira repetição. Lembra que a primeira repetição é quem? É o 73, não é isso? Quem aparece antes dela? Ah, aparece só o 5. Então, menos 5. Ok? Ó, escrevi até o final da primeira repetição e depois antes da primeira repetição. Coloquei a fração. Certo? Embaixo? Embaixo funciona do mesmo jeito. Quantos números estão se repetindo? Ah, tem dois números que estão se repetindo. Então, 99. Para finalizar, eu faço essa conta aqui. 573 menos 5 vai dar 568 sobre 99. Encerrando aí a nossa dízima periódica simples. Porque eu tenho também a dízima periódica composta. Mas antes dela, eu gosto sempre de retornar aqui com vocês e olhar para cada um de vocês para fazer os comentários. Está certo? Então, pessoal, se ela é simples, preste atenção. Começou com zero, tranquilo. Vê quantos números estão se repetindo. Vê qual é o número que está se repetindo. Por exemplo, o que era 682, 682, 682. Escreve 682 sobre quantos números estão se repetindo. Ah, está repetindo o 6, o 8 e o 2. São três números que estão se repetindo. Certo? Então, 9, 9, 9. Se não for esse caso, se não começar com zero, que foi o caso do 5, escreve o número até completar a primeira repetição. Então, lembra do número. Era 5,73, 73, 73. Então, quando der a primeira repetição, 5,73, escreve. 5,73, menos o número que vai estar antes da primeira repetição. Como ele estava repetindo 73, 73, quem veio antes? O 5. Então, ficou 573 menos 5. E embaixo permaneceu a mesma regra que a gente viu antes. Só para deixar claro, por que nos outros casos a gente não trabalhava quando era o zero? Porque ia ficar aquele número que estava lá, menos zero, e menos zero não muda nada. É por isso que a gente não tinha esse trabalho. Entendeu? Se tiver um número diferente de zero, tem que ter sempre esse cuidado. Vamos voltar para a cartela para ver os outros exemplos? Bora lá. Quando a dízima é composta, pessoal, ela vai ter esse formato aqui. Repara que a composta, o que ela tem de diferente? O que ela tem de diferente? Depois da vírgula, ela vai ter uma parte que repete e uma parte aqui no início que não repete. Então, como é que vai funcionar esse nosso caso aqui com muita atenção, muito cuidado. Se você entender o que eu falei do nosso último exemplo do 5, aqui vai ficar muito, mas muito tranquilo. Olha lá. Já vou colocar a fração aqui. Eu vou usar a mesma ideia que a gente usou do 5. Qual era a ideia? Não começa a repetir aqui depois desse 8? Não começa a repetir depois desse 8? Então, eu vou escrever o número até a primeira repetição. 78 menos, vou apagar agora aqui, eu vou escrever o número que tem antes da primeira repetição. Nessa hora, você já pulou aí e já falou 7, certo? Até aí está igualzinho aquele nosso último exemplo. Vamos continuar. Responde aí para o teu pai, para a tua mãe, para quem está do teu lado. Quantos números estão se repetindo? Ah, só tem o 8 se repetindo. Então, eu vou colocar o 9, que nem a gente colocou, certo? E agora é que vem a diferença maior. Não tem esse 7 aqui se repetindo depois da vírgula? Depois da vírgula, preste atenção. Ah, tem, professor. Então, para cada número que não se repete depois da vírgula, eu coloco um 0. Percebeu a diferença? Olha lá como é que vai ficar. 78 menos 7. 71 sobre 90. Ah, professor, faz mais um exemplo aí para a gente, por favor, para ficar claro. Com certeza. Olha lá. Vou escrever até a primeira repetição. Ele começa a repetir a partir desse 4 aqui. Então, vai ficar como? Deixa eu fazer um traço aqui para separar. Vai ficar 584. Menos... Escreve lá, professor. Antes da primeira repetição. 58. Sobre... Vamos lá de novo. Quantos números estão se repetindo? 1, 2, 3... Ah, não. Só se repete o 4. Só se repete um número. Então, 9. Olha lá. Vou apagar até para te não confundir. Presta muita atenção. Ouve a minha voz e olha o que eu estou fazendo. Quantos números depois da vírgula não se repetem? Ah, não se repete o 5 nem o 8. Então, são dois números. Então, são dois zeros. Tá? E aí, só falta finalizar essa subtração aqui, que vai dar 526 sobre 900. Tá? Entendeu? Então, é uma adaptação, é uma continuação daquela regra. Tá? Lembrando que na dízima periódica simples, eu não tinha esses elementos que não se repetem antes da vírgula. É por isso que não tinha aqueles zeros lá no final. Tá? Vou fazer mais um exemplo para ter certeza que tu vai entender. Olha lá. A repetição começa aqui nesse 2. Tá? Então, vamos escrever o número que eu tenho aí até completar a primeira repetição. 2.342 menos... Ó, escrevi tudo isso aqui. Ok? Agora, eu vou escrever o número que eu tenho antes da primeira repetição. Ele vai morrer bem aqui, ó. Então, vai ser quem? 234. Certo? Sobre... Vamos lá. Quantos números estão se repetindo depois da vírgula? Ah, só tem um número se repetindo. É o 2. Então, coloca um 9. Olha lá. Depois da vírgula, quantos números não se repetem? Ah, não se repete nem esse, nem esse. O 3 e o 4. Então, é... 900. 2 zeros. Certo? E aí, fazendo essa continha aqui no final, vamos lá. 2.342 menos 234. Isso vai dar... 2 menos 4 não vai dar, né? Vai emprestar 12. Aqui fica valendo de 3. Aqui vai dar 8. 0, 1, 2. Então, isso vai dar o quê? 2.108 sobre 900. Tá certo? Então, dá uma olhadazinha aí com calma, né? E tu percebes o quê? Vou sempre estar comparando pra ti aqui, pra poder não ficar dúvida. Repara. Dízima periódica simples. Depois da vírgula, já começa a repetir. Repara, não tem aqueles zeros aqui no final. Ó, depois da vírgula, já começa a repetir. Depois da vírgula, já começa a repetir. Dízima periódica composta. Depois da vírgula, tem uma parte que não repete e logo a seguir vem repetições. Tá? Toda dízima periódica composta, ela vai ter esse formato. Uma parte que não repete, ok? Depois da vírgula, gente. O lance é depois da vírgula e depois de uma parte que repete. Tá certo? E aí eu uso esse esqueminha aí que eu mostrei pra vocês. Ok? Então, pessoal, aí tu olha pra cá pra mim de novo pra gente bater um papo. Tá certo? Então, o que acontece? Vamos só generalizar tudo que foi que a gente viu nesse nosso encontro de hoje. A gente viu como transformar fração em decimal. Isso aí é mais tranquilo, é só fazer a divisão sem problema nenhum. Certo? E depois como transformar decimal em fração. Se o decimal é exato, no geral é fácil também. Aplica aquelas regrinhas e acabou. Se é uma dízima, aí eu tenho que ter esse cuidado. Qual é o cuidado? Primeiro, se ela é simples. Lembra? Se ela é simples, depois da vírgula é logo direto a repetição. Né? Então, usa aqueles esqueminhas lá que eu mostrei. Se ela é composta, depois da vírgula, eu ainda vou ter elementos que não se repetem. Eu ainda vou ter elementos que não se repetem para depois começar a repetição. Aí, nessa hora, você vai dizer se eu achei bacana esse negócio, eu não lembrava dessa parte de dízima ou então vi outras formas, eu queria testar essa aí. Uma sugestão muito bacana que eu digo para os anos é o seguinte, cria uma dízima qual caiu na tua cabeça, escreve lá, simples ou composta, aplica as regras, tu vai encontrar uma fração no final. Depois, vai na calculadora, divide o numerador pelo denominador para ver se bate aquele valor que tu tinha encontrado lá. Porque se bater, quer dizer que tu aplicou a regra direitinho. Se não bater, faltou algum detalhe, outro esqueceu de colocar algum número, outro fez a subtração errado, teve algum problema aí durante o teu processo à tua conta que não te permitiu chegar na fração geratriz correta. Mas é interessante treinar isso aí, treinar bastante. Tudo bem? E aí, pessoal, gostaram da aula? Gente, eu quero lembrar vocês para que você possa aprender melhor, fixar melhor aquilo que você está estudando, é sempre bom fazer exercícios. pensando nisso, a Secretaria de Educação disponibilizou para você vários exercícios lá no seu site. Basta que você entre no www.seduc.pa.gov.br, vá lá na aba Para Casa e você vai ter vários exercícios para baixar e fazer. Lembrando também que se você quiser assistir qualquer uma das aulas, você pode ir no Portal Cultura, www.portalcultura.com.br, ou lá no YouTube, na página do Facebook. Ou, se preferir, você baixa o aplicativo Cultura Rede de Comunicação e assiste a aula quantas vezes você quiser. Nossas aulas são consideradas como reforço escolar. Isso significa dizer que essas aulas não serão computadas no currículo escolar de vocês, porque nós sabemos que muitos alunos têm dificuldades ao acesso a essas aulas. Quero lembrar você também que essas aulas não possuem um nivelamento. e significa dizer que você aluno do Ensino Fundamental, você aluno do Ensino Médio e você que vai fazer a prova do Enem, vocês podem assistir todas essas aulas. E agora, eu quero dar uma dica para você que vai fazer a prova do Enem. Você sabia que, em média, 70% de tudo aquilo que é cobrado na prova do Enem é lá do Ensino Fundamental? Olha a dica. Assista todas essas aulas para que você fique cada vez mais preparado para fazer uma excelente prova. Nós vamos rapidamente a um intervalo e já já a gente volta. e já a gente volta. E aí Legenda Adriana Zanotto